Temos aqui 12 bombons. Os que estão pintados de castanho representam bombons com cobertura de chocolate. E os que têm um C, têm recheio de coco. Por exemplo, este aqui em cima, no topo esquerdo, tem cobertura de chocolate, mas não tem recheio de coco. Mas este ao lado tem cobertura de chocolate e recheio de coco. Já este aqui não tem cobertura de chocolate, mas tem recheio de coco. Este aqui ao lado dele não tem chocolate por fora, nem coco por dentro. Aquilo que vamos fazer é pensar em formas de representar esta informação. Uma forma de o fazer é usando um diagrama de Venn. Diagrama, diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Quando se recorre a um diagrama de Venn, o habitual é representar o universo por um retângulo. Neste caso, o universo será composto por todos os bombons que aqui temos. Se adicionarmos todos os números que vamos indicar no nosso diagrama, devemos obter um total de 12, que é o número de bombons que temos. Dentro do retângulo, vamos representar os conjuntos que queremos definir. Vamos representar um conjunto que incluirá todos os bombons que têm cobertura de chocolate. Este é o nosso conjunto, bombons cobertos de chocolate. Chocolate. E vamos também representar o conjunto de bombons com recheio de coco. Um conjunto que terá todos os bombons com recheio de coco. Coco. E agora vamos ver o que devemos indicar em cada uma destas secções. Ora, quantos destes bombons têm cobertura de chocolate, mas não têm recheio de coco? Vamos ver. Temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 bombons têm chocolate por fora, mas não têm coco por dentro. Portanto, esta secção aqui tem 6 elementos. Reparem que não estamos a falar de todo o conjunto castanho, de todos os bombons de chocolate, mas apenas desta área que sombriámos a verde, porque não queremos incluir o recheio de coco. Logo, não podemos entrar no conjunto branco, onde estão os que têm recheio de coco. Agora, quantos bombons têm chocolate na cobertura e recheio de coco? Temos 1, 2, 3. Portanto, 3 dos bombons têm chocolate por fora e coco por dentro. E isso corresponde a esta secção aqui, onde os dois conjuntos se interceptam. Temos 3 bombons que pertencem a ambos os conjuntos, encaixam nas duas categorias. Estes 3 bombons têm cobertura de chocolate, por isso pertencem ao conjunto castanho e têm recheio de coco, por isso também pertencem ao conjunto branco. Agora, podemos ver, no total, quantos bombons têm cobertura de chocolate. São 6 mais 3. 9 bombons têm cobertura de chocolate. Qual é o total de bombons que têm coco no recheio? Bem, isso vamos já ver em seguida. Quantos é que têm recheio de coco, mas não têm cobertura de chocolate? 1. Só um dos bombons sem cobertura de chocolate tem recheio de coco. Aqui vamos ter 1. No total, quantos bombons de recheio de coco temos? Será 3 mais 1. Portanto, 4 bombons têm recheio de coco. E veem isso aqui. Temos 1, 2, 3, 4. E ainda não terminamos. Reparem que 6 mais 3 mais 1 é igual a 10. E vimos que tínhamos 12 bombons. O que é feito dos outros dois bombons? Bem, os outros dois são os que não têm cobertura de chocolate nem têm recheio de coco. São estes aqui. Temos 1, 2. Nenhum destes tem cobertura de chocolate nem recheio de coco. E podemos escrever esse 2 aqui. Indicamos este número dentro do retângulo, porque estamos a falar de 2 bombons, portanto, de elementos deste universo. Mas fica aqui fora, fora dos conjuntos castanho e branco, porque não têm cobertura de chocolate nem recheio de coco. Temos então uma forma de representar a informação que temos aqui sobre quantos bombons têm cobertura de chocolate, quantos têm recheio de coco, quantos têm ambas as características e quantos não têm nenhuma delas. Mas há outras formas para o fazermos. Uma delas poderá ser recorrendo a uma tabela de dupla entrada. Uma tabela, tabela, de dupla, de dupla entrada, entrada. Nas linhas, vamos distinguir entre ter ou não ter cobertura de chocolate. Vamos escrever abreviadamente com choque e sem choque. Com chocolate e sem chocolate. E nas colunas, vamos distinguir entre ter ou não ter recheio de coco. Vamos escrever com coco e sem coco. E agora vamos construir a tal tabela para deixar a informação mais clara e organizada. Vamos colocar aqui uma linha e uma outra aqui. E agora podemos preencher cada entrada com a informação correspondente. Nesta entrada aqui, neste espaço aqui, vamos indicar o número de bombons que têm coco e chocolate. E já vimos esta situação. Temos um, dois, três. E corresponde a este três aqui. Aqui, temos três bombons com cobertura de chocolate e recheio de coco. Aqui neste espaço, vamos ter os bombons que têm cobertura de chocolate, mas não têm recheio de coco. Ora, isso corresponde a este seis que escrevemos aqui. Aqui, contabilizamos os bombons que têm chocolate, mas não têm coco. Portanto, aqui vamos escrever seis. Depois, nesta entrada aqui, vamos ter o número de bombons que têm recheio de coco, mas não têm cobertura de chocolate. Quantos temos? Bem, com coco e sem chocolate, corresponde a este um que aqui temos. Temos um bombom. Nesta última, queremos contabilizar os bombons sem coco e sem chocolate. E já vimos quanto vai ser. Sem cobertura de chocolate e sem recheio de coco, temos dois bombons. Agora, se quiséssemos, até podíamos acrescentar totais nesta tabela. Vamos fazê-lo. Vamos escrever aqui total e também aqui total. Se adicionarmos estes valores na vertical, vamos ficar com 3 mais 1, que é 4, e 6 mais 2, que é 8. Então, este 4 é o total de bombons que têm recheio de coco, independentemente de terem ou não terem cobertura de chocolate. Corresponde a 3 mais 1. Este 8 é o número total de bombons que não têm recheio de coco. E isso corresponde a este 6 mais este 2. Também podemos adicionar os valores na horizontal. 3 mais 6 é 9. E 1 mais 2 é 3. Ao que corresponde este 9? Ao total de bombons com cobertura de chocolate. Equivale a este 6 mais este 3. E a que corresponde este 3? Ao número total de bombons que não têm cobertura de chocolate. Corresponde a este 1 mais este 2. E pronto! Temos então duas formas diferentes para representar a mesma informação.